Nas últimas semanas, a imprensa tem tentado ouvir familiares dos menores acusados, mas os parentes estão buscando isolamento e evitam falar no assunto. Nessa reportagem, a jornalista Lívia Zucaro conseguiu ouvir as mães dos menores e relata o drama vivido por essas famílias. A mãe de um dos jovens, que aparece confessando o crime em um vídeo que circula na internet, falando à reportagem que a sua dor não se compara à da mãe que perdeu a filha e que por várias vezes pediu para a polícia que mantivesse o filho preso. A senhora sabia, quando ele saía daqui, ia para lá? A senhora sabia o que ele ia fazer? Não, não sabia não. Mas ele falou para mim. Se ele tivesse falado para mim, eu tinha evitado isso aí. Porque rapidamente eu tinha procurado a polícia, né? Quantas vezes eu não procurei a polícia? Várias vezes eu procurei a polícia entregar o meu menino. Pedia para ele ficar com ele lá, não soltar. Mas como ele é de menor, ele se prende de manhã e solta de tarde. Eu sinto uma dor também. Não se compara com a dor da família. Das vítimas, mas eu sinto uma dor também, que é meu filho também, né? Mas não se compara com a dor delas, porque mais da mãe que perdeu a filha. A minha dor não compara com a dela. Ele tem que ficar lá. Ele tem que pagar o que ele fez. Se ele está devendo, ele tem que pagar a justiça. A senhora quer que ele volte para casa? A bairro. Eu não sei nem o que é que eu digo. Mas eu queria, né? Mas fazer o quê? Recebo. Do jeito que ele vier, ou morto, ou vivo, não tem que receber, porque a gente é mãe. Como é que foi a criação dele aqui? Eu criei ele sozinha, só com minha mãe. Minha mãe me ajudou muito também. Quando a gente viu ele, eu ia dar ele no hospital. Já estava no ponto, já estava enroladinho no pano para me dar ele. E minha mãe chegou e falou que não. Que não era para dar. A outra mãe fala das reclamações constantes feitas ao filho para que ele não se envolvesse no mundo das drogas. A equipe mostrou a casa que vivia um dos acusados e a dor da família ao ver o filho envolvido em um crime bárbaro. A mãe ainda não acredita no envolvimento do filho. Eu soube, né, mãe? Eu fiquei assim, triste o que aconteceu, né? Eu não estava esperando. Você já tinha ido para a cadeia alguma vez, para a delegacia? O que ele tinha feito? Um negócio de roubo. E ele conhecia os outros meninos? Não sei. A gente sabe que coração de mãe sofre. Como é que está a senhora agora? Foi muita abalada, né? Eu não esperava acontecer isso aí. Ele já se envolveu com drogas, essas coisas? Tinha esse histórico aí? O povo falava, né? Que ele usava assim, droga, mas nunca vi, né? Eu só digo uma cor quando eu vejo. Ela chegou a dar bronca já, a falar, escuta, faz isso. Brigava assim com ele, mas nem brigava, não. A senhora fez tudo que a senhora podia para a criação dele e, de repente, recebe uma notícia dessa. Como é que fica com a mamãe? Ela não tem nenhuma palavra, né? Quando ele foi preso, ele estava aqui? Estava. Quando a polícia entrou, como é que a senhora se sentiu? Um dos jovens envolvidos nesse crime já tinha diversas passagens pela polícia, sendo inclusive preso no dia anterior por outro delito, como relata um vizinho da família. Ela andava armada aí, de faca, era o facão, fazia tudo. Aí roubava por lá sem terra, todo canto. Roubava todo mundo, roubava galinha, roubava televisão, roubava tudo. E você cansou de ver ele indo para a cadeia ser preso? Não, eu estou acostumado a ir a polícia pegar ele aí, na carradeira aqui mesmo. Direto? Direto.